Esse celular que você tá usando pra ficar gadiando aí, que eu tô ligado, passa na live, deixa o likezão rapidão Sua batalha, seu estilo Que buia da miséria, menino Caraca, que tapa de Scar E é uma carapina Cadê o escorpião, velho? Pra botar o escorpião, eu tenho que matar o último cara de M10-14 Quem quiser ver o escorpião, chat, assiste o vídeo de amanhã que vai sair no meu canal Já deu spoiler, hein? É só assistir o vídeo que vocês vão ver o escorpião da M10-14 nova Amanhã, meio-dia no canal Freitas no YouTube Ó o Merchan, ó o Merchan, fala dele Boa, o brilho aumentou Mano, peguei tudo que eu preciso, velho Só falta gelo Meu Deus Jesus É um Deus nos acuda, meu Deus Puta que pariu México Então Bom Não Melhor Pela Música Pela Vem, minha vida. Você não atira na minha mini, não, rapaz. Vem, bebê. Uma gracinha, ela. Cara, eu comprei dois protetores de capa, eu acho. A mochila tá cheia. Acho que acabou aqui, vou comprar um alvo. Eu já marquei um alvo? Não. Essa partida foi tranquila. Oxe, que isso? Não, tiro. Acho que tu me mata? Você acha que você me mata, Boteco? Já dele, ele vai me matar, mano. Tô opinando. Meu Deus, quem não faz leva, quem não faz leva, quem não faz leva. Fiz. E hoje é só capa. E hoje é só capa. Será que bagaçaram a mini, mano? Bagaçaram. Cara, esse cara voltou de novo, esse satanás, mano. Porra, tomei satanás de mag-7. O cara matou eu, velho. Ai, que derrota, meu Deus do céu. Como é que o maluco me dá um satanás de mag-7? Esse é fora da física. Fora da caixa. Viado, olha esse hall da fama, mano. Boyão, mob teus, mob paulo, mob freitas. Tem mais mob na partida do que jogador. É só os mobile da mira. É o mob paulo. O que esse moleque tá fazendo ali em cima? Nossa, ele tá no top 1 do hall da fama. Eu vou te regaçar. Chat, eu vou regaçar esse cara na partida. E eu vou mandar bandeirão pra ele. Anote essas palavras. E se ele ousar cair na caixa de novo, eu vou persegui-lo. Ah, não tô valendo. O cara fica no hall da fama lá fazendo gracinha. Porque tá no top 1. Eu compro emblema. Ah, moleque. Você não perde por esperar. Vem pra grave. Vem pra grave. Vem pra grave, moleque. Ahem. Área azul, hein, família. Freitas, é o dano. Caí contra você no CS. Sou muito seu fã. Tu é o cara lá que fez 11 kills? Área azul, não tem uma. Oxe, o peladão ali. Que isso? Oh, YouTube. Tô invisível. Tô invisível. Deus é mais. Desliga o freio motor. Tô invisível. Tô invisível. Mano. Vou ficar aqui em cima do seu bobo. Se subir, vai tomar só a tilapada. Eita misericórdia. Ah! Olha ele ali! Olha ele ali! Vem, teu boteco! Ai, ele acha que eu não... Como ficar milionário? Cara, esse jogo é muito ruim. Fica no hall da fama aí, teu boteco! Fica no hall da... Ai! Ai, ele tá em cima do telhado. Fica no hall da fama aí, pagando de doido, cantando de galo, moleque. Ai, na hora de jogar, cadê? Cadê que tu tá top 1 aqui agora, hein? Cadê? Eu falei pra vocês. Palavra do Freitone não faz curva, chat. Vou matar ele, mandar bandeirão e se ele cair na caua ou perto eu vou atrás. Pronto, toma. Vai fazer graça em outro lobby. Caralho, virei mó hater do cara, né? É, boião! Virei mó hater do boião, chat. Só porque ele tava no top 1 lá do hall da fama, em cima de um pedestral. Se sentindo o rei da partida. Pô, me senti incomodado, mano. O cara tá se achando mais que nós, só porque a gente não tá no top 1 também? Desumilde, desumilde. Ô, eu tô de... Eu tô de Trogon, cara. Vixe, morri. Tadinho, nem me viu, eu tava indo pra loja. Esse cara deve ter tomado um susto. O cara tava de famas e M4. Eu até dropei minhas balas de 12, achando que ia trocar de arma. Eu acho que eu vi alguém caindo aqui, cara. Tenho quase certeza. Caindo de paraquedas. Eu falhei, chat. Olha o jeito que vem. Vixe, tá empenhado. Moleque, você vai tomar só um... Nossa, grudou no joelho. Tu é muito soltinho. Esse cara passou pra ponte? Meu amigo. Morri, velho. Caralho, joguei muito mal. Por que que eu tô com essa Trogon, brother? Por que que eu tô usando essa arma, mano? Ai, meu Deus do céu. Quando os caras pegam esse bagulho... Eu não vou nem chamar de arma. Esse bagulho... A mira gruda em mim, que é uma maravilha. Eu vou rajar o cara, não dá nem dano, chat. Sempre tem aquelas armas que na mão dos outros é uma maravilha. Quando a gente tenta é só... Só... Meu Deus. É um Deus nos acuda. O cara tava miado, velho. Era só grudar no peito ali. Olha isso. Você é louco? Parece a carga extra, cara. Sua batalha, seu estilo. Maquininha de carimbar papel higiênico. As doze só servem na mão dos outros. Eu sou horrível de doze, chat. Isso eu deixo claro pra ficar nítido e que todo mundo entenda. Que quando eu peguei uma doze e morri desse jeito... Pra vocês não acharem estranho, tá ligado? Ah, a Freita jogou mal. Foi a doze, mano. Eu não sei jogar de doze. Eu jogo de SMG minha vida toda. Desde o início desse jogo. Ó o Turzinho aqui, ó. O Turzinho vai tomar trinta. Minha mira não gruda nos moleques. Eu odeio trocar tiro em casa. Miado, o Turzinho se matou, mano. Quem é que tá foguetando, cara? Calma aí. Deixa eu parar a mira. Ninguém aqui? Achei que tinha alguém no cantinho. Meu Deus do... Esse carinha me dá só uma. Cês tá ligado, né? Miado, o que é isso? Mata, desgraça! A arma tava descarregada. A mina ficou um tiro, velho. Que raiva! Meu Deus do... Cai errado. Ai, que boteco. Esse daqui tá empenhado. Viado! Mano, que boteco. Marginal! Marginal! Maníaco! Psicopata! Doente! Louco! 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 Mano, que início de partida perturbada, velho. Capota, lixo! Opa! Vixe! 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 Me empenhei, me empenhei. Mano, o cara quase me mata, parceiro. Eu tenho que parar com essas brincadeiras aí, velho. A porra é. Se eu morro aqui, eu ia ficar deprimido pro resto da vida. Vambora, galera. Vambora, 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 vambora! Também, pô. A N94 de coronha 3. Dá mais capa aqui. Essa guria voltou pra me matar, velho. Ela é louca. Essa mina, ela é louca. Essa mina é maluca. Essa mina... FX Carol. Vem, Carol, que você vai sentir a verdadeira dor. Carol, tá lá. Liar o quê? Vai daqui, botela. Tá me marcando. Me marcando no Morro de Mil. Fica um maníaco. Qual foi, WG? Tá gostosinho. Deixa o like, hein, rapaziada. Batei 29k aí, família. 29kzão de like. Apostado com o Seroco, no Bru e level no mobile. Pô, mano. Eu não sei se os caras animam, não. Porque jogar apostado no mobile é pedra. Pra tá anotando as paradas. Mas eu animaria. Vem aqui, seu boteco. Ia ser maneiro, hein? Diferente, né? Geralmente quem faz apostado é emulador. Ia ser da hora ver um de mobile. Pisa boa. Tava sem mira. Que AR esse cara tava? Deixa eu ver. Me dê. Me dê, papai. Mataram esse cara daqui, né? Nossa. Nossa, Lobo Mau. Eu vou pular botando 30 nesse moleque, cê liga. Um só. Foi um só, chat. Foi clickbait. Nossa, era uma antena, velho. Pensei que era um cara atrás da... Do coisinha ali. Ah, troquei de arma. Oh, shit. Eu tô com tanta chave do barraco que eu não vou nem pegar aquela. Olha, o barraco desabou. Eu nem preciso abrir barraco também. Tô com o maior benjão de loot. Marcar uma caça. Alan, capudo. Oh, capudo. Tá bom. Deixa o like, hein, chat. Metinha 30k, família. Dá uma moral. Dá uma moralzinha, meus amores. A porta. Eita, poxa. Corre, não. Não corre, não. Não corre, não. Oxi. Localização inválida. Oxi, Maria. Olha esse jogo pedra. Queria voar no drop. Oito vivos. Partida cansada. Vou ter que voar lá embaixo e marcar um alvo. Será que é buia, né, povo? Live do buia. Live do buia hoje. Morri pouquíssimas vezes. Certinho na loja, ó. Pega, pega o cálculo do pai. Foi quase. Mano, no pneu não. Boa. Cara, esse pneu aqui é muito sacana, mano. Ah, acabou o alvo. Beleza. Sete views. Marcou logo uma vítima aqui, ó. Coitado do cara. Vixe Maria, eu fui parar em Narnia. Opa, opa. Opa. Pega o reverse. Pega o reverse. Aqui, ó. Toma, dale. Capota, lixo. Vixe. Vixe Maria. Toma. Fogar uma foguetada. Vou foguetar, foguetar, foguetar. E o amiguinho ali vai descer, não? Tem muito cara pra cá, velho. Calma aí. Deixa eu entrar na casa. Dronezinho, só de sacanagem. Cara evoluindo no drop. Tem um maluco marcando na ponte. Cara marcando o maluco que tá marcando na ponte. Vixe, o que cê tomou? Morre pra mim. Não fuja do seu destino. Vem pro x1, 2, cria. Chegou outro cara. Atira primeiro, vida. Bom, acabou minha munição, né? Então, nesse caso, a tiradeira vai cantar. Toma o gilho invertido, patrão. Como é que mata o cara desse jeito? É, 5 é difícil. Muita no 40 de dano. Já sei. Então vamos de igual pra igual agora. Morreu. Tadinho. Só mais um, família. Só mais um. E eu tô sem bala de... De Mach 10, hein? Isso significa pimbada. Quem quer pimbada, deixa o likezão aí, ó. Bora bater 30kzão agora. Deixa o like, rapaziada. Em massa, geral. 52 balas. 52 balas, são 52 tentativas. Vem cá, meu parceirinho. Vixe, 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 vixe. Empenhou, empenhou. Nossa. Barbaridade. Boia, né? Acho que é o terceiro seguido. Ou eu morri na outra? Vai aparecer ali. É, não. É o terceiro seguido, não. Acho que eu morri, viu? Queria falar nada, não? Deixa eu dar uma olhada no histórico. Ah, os outros dois foram antes. Eu morri duas vezes ainda. Miseras. Deixa o likezão, família. Ah, vamos bater 39kzão agora. Um, dois, três. Clica no like aí, todo mundo. Quem tá chegando na live agora. Quem se esqueceu. Você que é hater e tá aqui me dando visualização. Dá essa moral também. Ixi, não é telador, não. Essa máquina é quem? Deixa eu ver. Da Gigi Kelly. Da Gigi Kelly. Da Gigi Kelly. Da Gigi Kelly. Eu vi na live do Nobru. Fala, Gigi! Eu acho que é da live do Nobru, né? Eu acho que eu vi por lá, mano, da Gigi Kelly esse nick. Sua batalha. Moleque botou o misquinho, tacou-lhe um bandeirão, fui ler o nick. Vai, 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 vai. Depois que eu vi que era da Gigi Kelly. Ups! E aí, Luan? Vai, Luan. Valeu, galerinha. Batemos 30k de like. Muito obrigado, meu chat. Vocês são feras, mano. Magníficos. Acabando aqui, eu vou ter que editar vídeo ainda. Correria da peste. Deu nem voz. Desde 9 horas da manhã jogando. Tá pensando que a vida é um morango? E há quem diz que é sorte. Vai correr atrás não, vagabundo. Cabelinho. Meu cabelinho tá bonito hoje, né? Olha lá, tô parecendo o Superman. Superman ficou fraco. O pinguim jogou kryptonite. Leto, bruto e coringa. O volas da mulher é maravilha. Vixe. Meus amores, pro azar de vocês. Tô caindo num loot muito bom, mano. Forrei. Marrar a minha vida. Você acha que você não vai tomar, não? Parece que eu morro ainda, tá? Cuidar um de controle total, meu amigo. Ele sentou o aço. É nessa que eu vou de lobby. Eita peste. Coitado. Luteou pra mim. Humilde. Mano, marcou um capa 3, hein? Esse capa é meu. Sai daí, moleque. Cuidado. Se ele pegou esse capa, eu vou dar só peito nele. Tadinho, tá só de bait. Ah, você quer fazer amizade? Óbvio, né? Só de bait? Vai me matar como? Vixe. Oxe, peito. Como é que é, rapaz? Como é, amigo? Oi, peito, é? E eu tô liso, é? Maicon. Que isso? Maicon Douglas. Vizão, irmão? Esse moleque não tá na minha live, não, brother. TACA GELO! Vixe, paulada. Maicon Douglas tá ruxando, chat. Pega a visão. Tá ruxando nada. Ele tá metendo pé de carro, né? É muito um carro isso. Ué. Mas nem fez barulho. Cara, esse dino caiu aqui de novo, esse imbecil, mano. Vai meter o pé. Agora você vai ficar aí também. Cuidado, ele saiu, né? Mano, ele quase... Zé, 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 zé de Camargo Luciano. Você é louco? Presta atenção, doido. Você me mata aqui, eu ia ficar bolado, viu? O cara aí em cima. Vou atirar primeiro na cadeia, tô sem gelo. Se esse cara embarca nesse analógico, eu vou até a Disney com ele, chat. Vem, zé, zé. Opa. Aqui é o One Tap, One Tap, zé. One Tap na lata dele, ó, ó. Ah, ele tá bugando o Pixel, mano. Cuidado, zé. Entra de passageiro. Ô, zé, tu é burro, mano. Nitrosa, zé. Caraca, nós vamos morrer, zé. Ai, meu Deus do céu, morremos. Viado, morremos, mano. Meu Deus, não sei nem como nós tá vivos. Minha nossa senhora. Você matou o zé, amor, só sem vergonha. Loda F pro zé aí, chat. Viado, eu não vou gastar meu único gelo pra subir aí, né, irmão? Sendo que você, pô... Poderia dar uma moral de ruxar aqui. Ah, é? Você vai ficar aí? Beleza, beleza, então. Beleza, depois fala que o ruim da história sou eu, né? A moeda sempre tem seus dois lados. Ó o que eu tenho que fazer pra ruxar nesse doido. Ó, 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 ó. Aí, ó, ó. Aí, ó, tomou costa, burro. Boa, burro. Vixe, troga um do cão. Rila, 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 rila. Mano, tu fez eu gastar meu único gelo, velho. Viado, o que é isso? Não, 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 não. O cara tava no loop infinito, velho. O Itachi botou ele no izanagiza, não. Veio trazer gelo pra mim, quer ver? Veio nada, nem pra isso tu presta, mano. Aí é pizza, hein? Ó o outro aqui também, trouxe nada. E o cara daqui de cima, morreu comendo gelo? Deixa eu ver. Ah, morreu comendo gelo. Pelo menos você, né? Por que você tá falando no F, velho? Que susto, achei que minha leve tinha caído. Pô, 15 kills, hein, chat? A partidinha tá boa, né? Zé, amor, mais lagado que tudo, velho. 3.200 moedas, comprou um alvo. Cadê a Gigi? Gigi foi pra Americanas já? Foi de arrasta pra cima, eu achei, hein, meu chat? Gigi só apareceu no lobby, tadinho. Depois morreu. E esse foguete aqui, tem mais munição? Tem nada. Tá liso. Como é que é, amigo? Todo mundo sumiu, vou pra safe. Ah, Zé da manga. Cara, esse meme surgiu do nada. Da onde que vem essa miséria? O que dá na cabeça de um cara gemer, Zé da manga? Tipo, o que dá na cabeça de hypar uma parada dessa? Oxi, cara, que isso? Olha o Sasuke. Eu até esqueci desse alvo. Pô, dá até preguiça de ruxar nesses botecos, né? Cara, lá no gás, mano. Que que esse doido tá caçando lá? Impossível. Falta um silenciador. Falta um silenciador. Esse cara deve estar puto. Eita, misericórdia. Tomou logo uma paulada. Fala, minha nossa senhora. Silenciador, silenciador. Tem. Mano, o Sasuke, ele tá fugindo de mim, velho. Eu tenho um minuto pra matar ele. Ele é impressionante, né? Não pode ser coincidência. Toda vez ele sempre tá do outro lado do mapa. A missão falhou. Certeza que é 20 cogumelo. Abater 10 oponentes a mais de 50 metros de distância? 10 oponentes a mais de 50 metros de distância. 50 metros é quanto? Eu nunca tinha visto essa missão. Oxi, oxi, oxi. Tem que tomar. Você vai tomar aquela pá, né? Você vai tomar aqui. Você quer fazer reglite comigo? Liado. Liado. Cansei de brincar. Mano, você tá contratada, velho. Não pode me matar. Ah, pensa num cara que sabe ser chato. É o Sasuke ali, né? Esse Sasuke é um doente, velho. Eu tenho 20 segundos pra matar ele. Ele tá me estressando. Mano, perdi muita vida. Pô, velho. Contratei a mina. Ela foi seguir a vida dela sem eu, velho. Vou dar um botadão nela de novo. Vem aqui, Sasuke, seu marginal. Vou lá em cima da parede de gel. Faz nem sentido isso. Tá deitado por quê, doido? Eita, pumba! Parece que eu morro Cuidado aí, doutora O cara lá é sagaz Se ele é sagaz, eu sou mais Peguei X1zinho, bebê Vou tentar fazer o escorpião com ela Mentira Escorpião, escorpião Eita, porra Eita, bagaceira Calica Pega Tamanho do bichão, moleque Desse tamanho Era desse tamanho Assim, ó Grotesco, mano Robusto É um sirigueijo, hein Ai, meu Deus do céu Eu sou muito ruim de 12, chat Coisa linda Galera, deixa o like, ó Bora bater 31k de like no 3 1, 2, 3 Clica no gostei E se inscreve no canal Tamo na meta também de 800 mil inscritos Peguei de matriz 21 aqui eu fiz Caraca, velho Mano, matei 21 bonecas Essa partida foi boa, velho Eu não dei muita bola pra ela, não Mas foi nice Não sabia que eu tinha matado tanto boneca assim, não Coisa linda Vambora, galera Livezinha tá chegando ao fim, tá É, vou fazer bem Acirrado hoje Não vai ter saída Porque eu tenho que editar vídeo Eu preciso editar o vídeo que eu gravei hoje E amanhã eu tenho mais vídeo pra gravar Então, rotina tá corrida Valeu, chat Queria agradecer aí pela presença de todo mundo Muito obrigado pela presença Pela Pela companhia na live de hoje Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu Beleza? É nóis, turminha Beijo É, amanhã é o que? Amanhã é sábado, né? Deixa eu já deixar vocês avisar Não, amanhã é sexta Amanhã tem live Amanhã tem a live da Gilético Nobru A gente vai tirar as nossas barbas E os nossos cavanhaques Olha o tamanho disso Meu cavanhaque é feio demais, velho Não tem nada, mano Fica só uns peitelinhos assim, ó Mas eu vou tirar Coisa linda Valeu, familiar Amanhã, sete horas da noite Tamo ao vivo de novo Fechou? E é nóis, turma É nóis Brigadão Até amanhã Beijinho Eu tô meio grog da cabeça Cansado Acordei nove horas Comecei a gravar vídeo Gravar, gravar, gravar Inscreva-se no canal E ative as notificações Eu publico muitos Vídeos Todos os dias Há aqui no canal Com as melhores novidades E clipadas históricas Então ative o sininho E Segue a gente Para juntos Ultrapassarmos a marca De 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda